Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado e o Sr. Presidente da Comissão de Economia também, cumprimentar os tantos deputados. Eu queria começar, de facto, por comentar algumas das afirmações que o PSD proferiu na sua intervenção inicial, porque parece-me evidente que nós temos passado estes dias de discussão e de debate do orçamento e hoje parece mais ou menos claro que para, enfim, o PSD, e talvez de alguma forma para a direita, toda a direita do PSD ao Chega, passando pelo LIVRE e pelo CDS, a carga fiscal é um fim em si mesmo. A carga fiscal é um fim em si mesmo. E para justificar isso, talvez se compreenda por que razão é que em 2012, nesta década que estamos, que está a terminar, foi o ano em que a carga fiscal foi a mais baixa, foi a mais baixa da década, foi em 2012, 34,2% de carga fiscal. Ora, isso provavelmente para a direita é irrelevante que isso tenha coincidido com a circunstância de, nessa mesma altura, termos tido o pior crescimento da década, menos 4,1%, e o maior desemprego da década. Ou seja, como disse, a direita fica satisfeita porque tem uma carga fiscal pequenina, é giro, é bom, mas tem desemprego colossal, tem crescimento económico a cair, a tombar como nunca aconteceu e, portanto, não vale a pena porque a carga fiscal está baixinha e estamos todos satisfeitos. Ora, o Sr. Ministro já explicou, mas talvez, pelos vistos, é preciso voltar a explicar. Também nesse ano, também nesse ano, Srs. Deputados, saíram do sistema de segurança social 230 mil pessoas. 230 mil pessoas. Faça as contas, o que aqui se provoca nas receitas fiscais, que eu sei que os Srs. sabem que contribui para a carga fiscal. Mas mais, foi entre 2016 e 2018 que entraram no sistema 420 mil pessoas. E, portanto, os Srs. sabem o que é que isso contribui para a carga fiscal e, portanto, para as receitas fiscais. E, portanto, é bom que a direita e o PSD em particular clarifiquem o que é que quer. Se quer de facto uma política que o que basta é ter uma carga fiscal pequeninha, que é bonita e é giro e que faz parte daquilo que é a concepção ideológica que tem, ou se quer ter um mix de políticas que, de alguma forma, garante crescimento económico, baixa do desemprego, melhores rendimentos para as pessoas, mais justiça social, menos pobreza. Foi exatamente o que fizemos com a carga fiscal, que os Srs. dizem que é má. Ou seja, nós estamos muito confortáveis com a carga fiscal que temos, porque com ela conseguimos reduzir as desigualdades do país, conseguimos reduzir a pobreza do país, conseguimos aumentar os rendimentos das pessoas, conseguimos melhorar o investimento privado, conseguimos aumentar o investimento público com vós que caí, como os que achavam, e, portanto, nós não temos nenhum complexo sobre essa matéria da carga fiscal e é muito bom que isso fique clarificado nesta altura. Mas, Srs. Deputados, os Srs. Deputados também trouxeram aqui um outro tema que o Sr. Ministro também já referiu, que me parece também muito relevante, que é o tema também do crescimento económico. Ora, os Srs. de facto andam de falácia em falácia nesta discussão do Orçamento e ainda não encontraram um argumento sólido para poderem discutir o Orçamento, nomeadamente no que diz respeito ao enquadramento macroeconómico. Agora vamos à questão do crescimento económico. Ora, aos Srs. Deputados, vamos lá ser sérios intelectualmente. É ou não é verdade, Srs. Deputados, é ou não é verdade, Srs. Deputados, que o país, nos últimos três anos, cresceu acima da média da União Europeia e que isso significa, factualmente, convergência com a União Europeia, que significa, factualmente, que nós estamos a convergir e estamos a ficar menos pobres do que a média da União Europeia. Isso é verdade ou é mentira, Srs. Deputados? Isto é economia positiva, não há outra forma de dizer isto. Portanto, os Srs. dizem que é verdade ou é mentira? Esta é uma primeira questão. Segunda questão. Os Srs. não estão contentes como isso, então lembram-se de falar nos países de coesão, aliás, já ouvi aqui muitas vezes. Países de coesão porque crescem muito mais do que nós, Srs. Deputados. Os Srs. Deputados já devem ter ido de consultar, eu acredito que sim, já devem ter ido de ver os papéis, o Eurostat, está lá tudo. Ora, na última década, os países de coesão cresceram sempre mais do que nós, sempre mais do que nós. Aliás, se quiser, vou até dou-vos os dados. Na última década, a média do crescimento de Portugal foi 0,4%. A dos países de coesão foi 2,4%. Mas vamos dar outros dados talvez mais relevantes. Sabe qual foi a média do investimento público em relação ao PIB para Portugal? Foi 2,2%. Ou seja, nós investimos 2,2% na década em relação ao PIB. Sabe quanto é que investiram os países da coesão? Quase 4%. O dobro. Eu pergunto aos Srs. Deputados da Direita que gostam de dizer que querem um crescimento sustentável. O PIB tem que crescer de forma sustentável, Sr. Ministro, e portanto isto significa que nós queremos é exportações, investimento privado. Então pasmem-se, estes países cresceram com investimento público. Não foi com exportações, nem foi com investimento privado. Os senhores estão de acordo com isso. O que os senhores defendem no modelo do país é um crescimento económico que não seja sustentado e é com base no investimento público. Foi isso que aconteceu com estes países. Mas há um outro dado, um outro dado muito relevante. Ó Srs. Deputados, um outro dado muito relevante que eu acho que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista partilha da preocupação, que é a dívida. Ora, o Sr. Ministro já disse, mas eu dou-vos o dado concreto. Na última década a média da dívida dos países de coesão é 64,4%. A nossa é 127%. Os senhores que são economistas sabem perfeitamente a margem de manobra reduzida que o país tem, e este é o país que temos, ou não sei o que os senhores que querem ir para outro país qualquer, a margem de manobra reduzida que temos para fazer investimento, para poder puxar pela economia, para poder garantir que a economia cresce mais. E portanto, os senhores estão... Ó Sr. Presidente, é difícil falar assim. Há aqui uma excitação, uma excitação anormal dos Srs. Deputados do PSD. Srs. Deputados, Srs. Deputados, Srs. Deputados, Srs. Deputados, Srs. Deputados, Srs. Deputados, é óbvio que os apartes parlamentares são permitidos, mas quando eles são exercidos por mais que um deputado corre o risco de terá em vezeria. De qualquer modo, Sr. Deputado Carlos Pereira, devo recordar que estamos a perceber a audição do Sr. Ministro, e o Sr. Deputado tem feito sucessivas perguntas às Srs. e Srs. Deputados, que obviamente não terão a oportunidade de responder, mas sim o Sr. Ministro, portanto eu queria que dirigisse ao Sr. Ministro. Srs. Deputados, tem a oportunidade, tem a oportunidade, tem a oportunidade. Srs. Deputados, tem a oportunidade de responder com certeza, vão ter com certeza, mas queria terminar este tema do crescimento económico, precisamente para sublinhar que nós próprios, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com certeza o Governo, tem uma preocupação significativa sobre a reduzida margem de manobra que o país tem no que diz respeito ao investimento público decorrente da sua dívida. E isso é de facto muito importante e os Srs. sistematicamente ignoram. A terceira questão que colocaram foi a questão da produtividade e eu não queria deixar de passar essa questão. Ora bem, ó Srs. Deputados, a questão da produtividade é de facto uma questão relevante e eu não posso deixar de voltar a apresentar um gráfico que me parece absolutamente revelador. Eu acho que todos nós sabemos que na época e na altura em que os Srs. governaram o país há ali uma altura em que a produtividade parece que aumenta um bocadinho. E os Srs. sabem porquê que aumenta a produtividade? Porque saíram muitas pessoas do país, porque os Srs. mandaram sair e criaram más condições para as pessoas cá ficarem, porque reduziram salários. E julgo que os Srs. sabem como é que se calcula a produtividade, julgo que percebem porque é que a produtividade aumentou nessa altura. Ora, nós não queremos que a produtividade aumente por via da redução dos salários. Nós queremos que a produtividade aumente por via da inovação e da qualificação. E reparem qual foi o vosso trabalho em termos da inovação e qualificação. Redução sistemática do investimento na inovação, que só começou a crescer com o Partido Socialista e com este Governo do Partido Socialista. E portanto, Srs. Deputados, nós estamos sossegados sobre essa matéria. Termino com uma pergunta ao Sr. Ministro, que pelas vistas do Sr. Presidente da Comissão também estava apreensivo. A pergunta ao Sr. Ministro tem a ver basicamente com a minha intervenção logo de início, que é, Sr. Ministro, eu queria que me explicasse uma contradição que eu próprio tenho dificuldade em esclarecer, que é o seguinte. Todo o programa do PSD é baseado no seguinte, e está abundantemente escrito, que é mais investimento público, mas muito menos impostos, redução dos impostos todos. Ora, diga, a explicação que eu queria ter era o seguinte. A explicação seguinte que o Dr. Rui Rio dá é assim. Reparem, nós baixamos impostos, mas a dinâmica da economia tal vai criar muitas receitas, e as receitas vai permitir pagar o investimento. Ora, isto não é uma contradição face à crítica que fazem sobre a carga fiscal que atualmente temos. Ora, por um lado, para o Partido Socialista, o que conta na carga fiscal é só o aumento de impostos, porque vocês sabem que não aumentou, mas quando os senhores falam sobre o vosso modelo, que é apenas um modelo relacionado com o choque fiscal, vocês já acham que simplesmente a dinâmica económica vai aumentar as receitas fiscais. Muito obrigado. 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 Obrigado.